No chão que eu pisei Da água que eu bebi, você já bebeu Do pão que eu comi, você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou um homem Que você ama Olha só quem chegou para cantar com a gente, Amorim O Elis Viola, nossas amigas, Leide e Laura O pranto que eu chorei, você já chorou O frio que eu passei, você já passou No quarto que eu dormi, você já dormiu A fome que eu senti, você já sentiu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou a mulher Que você ama Eu destruí a sua vida E acabei com sua saúde 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 Amém.